Pessoas, só não reparem na minha aparência no meu cabelo, porque esse é meu natural, né? É meu natural. Então vamos começar o vídeo, deixa eu ajeitar aqui a lâmpada. Minha lâmpada improvisada aqui, fica aqui pendurada. Então vamos ao vídeo de hoje, que tá sensacional, eu gostei de gravar esse vídeo. Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre a série que me encantou, que é Romeu e Romeu. E um certo dia estava eu, né, assistindo os vídeos dos meus youtubers favoritos, quando de repente me vem, né, essa série, e eu vi lá, Romeu e Romeu. Nossa, vou assistir. E quando eu comecei a assistir, gente, não parei mais. Eles já estão no nono capítulo. É uma websérie, né, e já está na nona edição. E só falta uma pra acabar. Vocês acreditam nisso? Que vai sair na quarta-feira e eu não poderia deixar passar em branco isso aqui no meu canal, né. Porque tudo que eu gosto, tudo que é... Que acontece comigo, eu gravo aqui no meu canal. E gente, sensacional, perfeito. E eu não sei nem mais o que eu vou falar, né. Fica aí com essas imagens, né, esses vídeos aí que vocês estão vendo. Sensacional. Duas casas iguais em dignidade. Na formosa verona vos dirão. Reativaram a antiga inimizade. Manchando mãos fraternas de sangue, irmão. A gente não vai mais tolerar esse tipo de situação. A cidade inteira já sabe. E eles não são mais meninos. Eles são adultos e vão responder como adultos perante a lei. Talvez não é o Ramon. Isso me deu em outra confusão. E cadê o Ramon? Eu conheci alguém. Tu não faz mais reflexismo. Uma fase que já dura o dia inteiro. Ele é bonito. Ele é fofo. É muito inteligente. É sua vida, Ramon. Você não pode colocar sua vida baseada no que os outros querem pra você. Para de agir como se o nosso filho já tivesse morrido. Só que eu acho que o nome dele não ia ser muito bem visto dentro da minha família, mas... Isso é muita ignorância, Ju. Quer um simples nome? Sabe quando você sempre quis fazer uma coisa? E agora você quer ligar um foda-se pra fazer? Quer fugir daqui? Fugitão. Sim, pra onde a sua curiosidade te levar? E Romeu e Romeu relata a história de duas famílias. Que é a família Monteiro e a família Campello. Que entre essa guerra que havia há muito tempo atrás, nasce um romance. Que pros dois seria... Seria muito difícil assumir pra família, porque duas famílias que estavam em guerra, né? E duas pessoas dessas famílias, ter um romance, ter um relacionamento seria muito impossível... Impossível... Seria impossível... Ter só, gente, que o amor fala mais alto, né? Fala mais alto, mais alto. E eles acabam, né? Assumindo, assim, pra família. Primeiro... Primeiro pro... Uma família já sabia, né? Do filho. E uma não. O filho falou com o irmão, com o primo. Depois a mãe, né? Descobriu. E já nesse nono EP que lançaram, o pai descobriu, né? Chegou e deu um urno no filho. E vai vir o décimo. Espero que o décimo seja o perfeito. Eu já tô com o coração na mão, porque vai acabar. E se você não viu, vai aqui na descrição do vídeo. Como eu já disse, que vai ficar aqui na descrição do vídeo pra quem não assistiu. E vai lá assistir. Se inscreve no canal. Se inscreve no meu canal também. Curte o vídeo. Compartilhe. Diz o que você achou dessa série. Se você assistiu, se você não assistiu, vai lá pra assistir. Então, super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!